Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 14 de outubro, com transmissão pela internet, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 84 processos. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, pensões e admissões de servidores da pauta 146. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Nilo Rezende. Participaram também os conselheiros Volcenor Brás e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do YouTube. Acompanhe ainda o Tribunal nas redes sociais e no programa TCM Notícias. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Tchau! Tchau!